Fala gente, mais uma semana chuvoso aqui no Agreste de Pernambuco. Dá pra ver no horizonte que tá tudo fechado. E que será mais uma semana de chuva. Aqui nós não estamos tendo chuvas torrenciais igual está acontecendo em Recife. Então aqui dá pra ver no horizonte tudo fechado, uma chuvinha fraca, muito típico dessa época aqui no Planalto da Borborema, certo? Então aqui acontece chuvas extremas, nessa época acontece, mas não é muito frequente não, tá? É mais a chuvinha assim mesmo, fina, a garoa que vai se juntando, acumulando, a terra fica encharcada e consequentemente quando tem a chuvinha moderada, mais forte um pouquinho, acaba enchendo os reservatórios, tá? Então aqui é muito típico da época, termos chuvas, mas não chuvas torrenciais igual está tendo em Recife. Então Recife é outro cenário, é outra geografia, é outro relevo. E lá de fato nós estamos tendo tragédias, tá? Não só em Recife, mas também região metropolitana e na Mata Sul. Então é isso, dá pra vocês verem aí que continua chuvoso e aqui é muito comum passar chovendo 3, 4, 5 dias nessa garoazinha, tá? Chuvinha fraca, é muito típico daqui, é muito comum. Aí nas partes mais baixas, como essa rua aqui, né? Embaixo aqui nós fizemos, eu já fiz um vídeo aqui mostrando, e quando chovesse mais forte um pouquinho, a canjação não ia aguentar, e de fato não aguenta. Tá? Porque aqui embaixo é um córrego, tá? Sempre foi, continua sendo, mesmo que não tem asfalto, continua o córrego, tá bom? Então eu vou chegar aqui pra gente ver que apesar da chuva ser fraca, ela vai acumulando aqui de forma, tanto o córrego passar por baixo do asfalto, como também por cima vai ter o córrego, tá? E a água continua correndo aí, continua chovendo, e é assim que a gente tá tendo esse começo do mês de junho aqui no Agreste, aqui em Agresteina. Então é isso, gente, a zona rural tá muito complicada de você trafegar, de você andar, porque tem muita, muita lama mesmo. E aqui, a água entrando também ali na canaleta, e é isso, tá? Vou ficando por aqui, se tiver alguma novidade sobre as chuvas, algum fenômeno aqui mais extremo, eu volto a relatar. A todos, um abraço, até a próxima oportunidade.